A região sudoeste da cidade, há um mês, participa do projeto Reciclagem e Cidadania. Voltado para a educação ambiental e a conscientização sobre o descarte do lixo no perímetro urbano de Divinópolis, os bairros São José e São Miguel foram escolhidos devido ao alto índice de focos do mosquito da dengue. E também aqui está cometido um problema que começou a aparecer baratas e ratos e escorpiões saindo pela tubulação de esgoto. Visando então o estudo que foi feito na região, foi detectado que o maior problema aqui na região estava na questão do lixo. Para exemplificar o problema do lixo na cidade, em média o Divinopolitano gera um quilo de resíduos por dia. Por isso a Secretaria realiza esse trabalho principalmente nas escolas, para explicar sobre os horários de coleta seletiva e a importância de saber separar o material. O objetivo é que eles sejam agentes multiplicadores dessas informações, que levem isso às suas casas, aos seus amigos, para quê? Para que esse um quilo de resíduo seja reaproveitado, porque na maioria das vezes nem tudo é resíduo. Muitas coisas que a gente descarta podem ser matérias-primas para o pessoal do centro de triagem, da ASCAD, e com isso a gente vai fomentar essa ideia na cidade e diminuir o quê? A geração de resíduos que tem saturado, super saturado, todos os aterros em todos os municípios atualmente. Esse projeto é da Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Via Solo, LASGIL, ASCAD, UFASA, CEMUSA, Associação de Moradores e a Comunidade Escolar. No Dia Mundial do Meio Ambiente, eles se concentraram aqui, na Praça Eliseuzica, para discutir sobre a coleta seletiva de Divinópolis e outras questões ambientais. O trabalho abrange todas as escolas da região. Através do projeto é possível fazer com que os alunos se interessam mais pelo tema e sejam mais participativos. Tem sido um trabalho onde eles foram, né, a gente já fazia esse trabalho com os alunos, da conscientização, e tem ajudado muito, né, mostrando a importância da separação do lixo, né, e da conscientização, porque a cidade tem que ser limpa. E eu acho que na escola a criança aprende muito a conscientização. Para alguns alunos, o projeto veio para reforçar, pois o trabalho de conscientização já era feito dentro das escolas. Nós passamos entregando profetas lá na escola, né, de caso em caso, conscientizando a população, falando sobre a importância do meio ambiente, para não poluir os rios, esse negócio de jogar lixo nas ruas, poluir mesmo, na escola mesmo nós temos vários tambores espalhados com coleta seletiva de papel, vidro, plástico. Nós temos tudo separadinho lá na escola. Até foram as pessoas da Via Solo, na nossa escola, esses tempos para trás, ensinando, mostrando sobre a coleta seletiva, coleta domiciliar, as horas certas, para não tapando assim, nas horas erradas, porque existem cachorros, né. Para tentar solucionar o problema, e as pessoas colocarem o lixo para fora das casas, no horário certo do caminhão passar, foi estabelecida há poucos dias uma nova rota. Onde vai ser colocado três dias na semana, no período, a partir das 18 horas, favorecendo com que as pessoas cheguem em casa e possam fazer a limpeza adequada das suas residências e colocar o lixo no horário estabelecido, e um horário separado para passar o caminhão que vai fazer a coleta seletiva.